Fala, galera! Bem-vindos ao mundo! Estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Violent Hearts, The Great War! Então vamos continuar de onde nós paramos, beleza? Vamos lá! 1916, Freddy foi enviado para a Somme, enquanto o regimento de Emile foi cortado perto de uma pequena vila na topa de uma rosa. A vila foi chamada Okwa. Aqui é onde os conflitos foram movidos na terra. Se tulsionaram suas treinidades. Os dois campos foram trazidos flores e galerias. A guerra de emite. Marca Poliron! Eu quero te retirar a ferro! Não tem nada para pegar aqui, não, né? Então vamos nessa. Vai lá Tem entrada do cachorrinho aqui O que é que é que é? Ok. 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 Vamos lá. Vamos salvar o cara de novo. O que? O que é isso? Bom garoto. Agora aqui eu tenho que... Não, calma. Ok. 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 Meu amigo. Tá ruim o bagulho. Deixa eu ver aqui. Ok. 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 O que é que o dinamite? Vá em volta Por que? Vá em volta Não é pra ir Deixa eu ir Se eu coisar aqui Eu vou explodir o bagulho Aqui não tem mais nada pra fazer Na moral Espera ai... Agora eu sei o que eu tenho que fazer... O que eu tenho que fazer? 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 Eu não acho que eu tenho que para. Tem que ir para aqui debaixo... Eu tenho que tomar cuidado. Tem que pedir aqui... Tem que tomar cuidado... Não, não, não Obrigado. Obrigado. Eu vou te ajudar. Obrigado. Obrigado. transferir a multidão e repetir os lanche. É aproximadamente um disputado. Descubraского! Vamos lá. Vamos nessa. Boa. É, o cara era inimigo, mas como ele ajudou, né, cara? Tá chovendo um pouco. Vou descer. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. Valeu.